Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e vim hoje conversar com você sobre o câncer de mama, uma doença que ocorre pela multiplicação de células anormais da mama e que acabam gerando tumores. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns têm a multiplicação mais rápida, outros têm multiplicação mais lenta. Mulheres que possuem alterações genéticas ou história familiar de câncer de mama, mulheres que estão com um percentual de gordura muito elevado, que são sedentárias, que nunca amamentaram ou que têm uma dieta pobre em antioxidantes, têm maior risco de desenvolverem o câncer de mama. É bom lembrar que 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com dieta adequada, atividade física, manutenção de um peso que seja compatível com a sua estrutura e a sua genética, além da redução do consumo de álcool e da adoção de uma dieta balanceada. Estudo publicado este ano na revista Human Molecular Genetics mostrou que mulheres que consomem mais chá possuem menor risco de câncer de mama. Isso porque os compostos do chá que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes também podem alterar a expressão de pelo menos 28 genes conhecidos por influenciarem vários tipos de cânceres estrogênicos. O excesso de estrogênio nas mulheres aumenta, por exemplo, o risco de câncer de mama e os chás reduzem a quantidade de estrogênio que está circulando. O estudo analisou o DNA de mais de 30 mil pessoas e essa associação entre o consumo de chás e a redução do estrogênio foi observada nas mulheres, mas não nos homens. Isso pode ter se dado por haverem menos participantes homens na pesquisa, mas também pode ter acontecido por alterações no metabolismo, que pode ser diferente entre homens e mulheres. De qualquer forma, o estudo abre portas para mais pesquisas e mostra que alterações na dieta, que podem ser fáceis e baratas, como o consumo de chá, trazem benefícios à saúde. Eu tenho mais vídeos sobre chás no meu canal do YouTube, te convido para assistir. Meu nome é Andréia Torres e te encontro no próximo vídeo.